E vamos continuar essa festa agradecendo a FP2, a engenharia e o Barão do Filho, o melhor do Brasil. Vamos simbora! Vem aí, Zé Mourão! Simbora que é sucesso! Portal do Sucesso Canta Brasil! Portal do Sucesso Essa é pra se apaixonar Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo em cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Recurados, apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Isso é Zé Mourão Apaixonado e apaixonando os corações Canta Brasil! Portal! Sara Rodrigues! Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex Corações magoados, sofrendo outra vez E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo em cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Recurados, apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo em cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Recurados, apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido É sucesso total Remédio pra desprezo em cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama É uma coisa linda Sem coisa melhor que o perdão Canta mais pra gente, Zé Mourão Aqui só tem litrão E a cerveja, Rainy, que não falta Não, aqui sou de pá Aqui só tem litrão E a cerveja, Rainy, que não falta Esse é Zé Mourão Esse é Zé Mourão do Piseiro Chama, papai Canta Brasil, portal do sucesso Hoje vai rolar piseiro Eu tô que não aguento Faz tempo, faz tempo Hoje vai rolar piseiro Eu tô que não aguento Faz tempo, faz tempo Já tá tudo dominado Já tá tudo liberado Lockdown já acabou Tá todo mundo vacinado Já tá tudo dominado Já tá tudo liberado Lockdown já acabou Tá todo mundo vacinado Aqui só tem litrão Aqui só tem litrão E a cerveja, Rainy, que não falta Não, aqui sou de pá Aqui só tem litrão E a cerveja, Rainy, que não falta Não, aqui sou de pá Aqui só tem litrão E a cerveja, Rainy, que não falta Não, aqui sou de pá Aqui só tem litrão E a cerveja, Rainy, que não falta, não Chama, papai Isso é Zé Mourão do Piseiro Isso não é bom, não Não é depois Hoje vai rolar piseira, eu tô que não aguento Faz tempo, faz tempo Hoje vai rolar piseira, eu tô que não aguento Faz tempo, faz tempo Já tá tudo dominado, já tá tudo liberado Lockdown já acabou, tá todo mundo vacinado Já tá tudo dominado, já tá tudo liberado Lockdown já acabou, tá todo mundo vacinado Aqui sou de pá, aqui só tem litrão E a cerveja Heineken não falta Não aqui sou de pá, aqui só tem litrão E a cerveja Heineken não falta Não aqui sou de pá, aqui só tem litrão E a cerveja Heineken não falta Não aqui sou de pá, aqui só tem litrão E a cerveja Heineken não falta Não, aqui só de pá, aqui só tem litrão E a cerveja Heineken não falta, não Chama, papai, Zé Mourão no piseiro Se não é bom não, é depois É só sucesso Aqui só de pá, aqui só tem litrão E a cerveja Heineken não falta, não Zé Mourão! A Sara Rodrigues não falta não, obrigado Zé Mourão, é um prazer ter você aqui no nosso programa Vou te falar, viu, que música boa De quem que é essa música que você cantou? Essa música, ela é do Cícero Paizão Da Railana Show, lá em Teresina Ele me deu essa música há uns 15 dias A gente já tá em estúdio gravando Então gravamos essa música Já é um sucesso nas redes sociais Muita gente já visualizou essa música A outra agora somos ex E tá indo, né, pela Zé Mourão Oficial no Instagram Zé Mourão Oficial no YouTube Facebook E quem quiser te achar as redes sociais como faz? Zé Mourão Oficial no Instagram, YouTube Zé Mourão Facebook E também todas as músicas estão no Spotify Todas as redes Que eu não lembro nem o nome aqui Todas elas, tá em todo lugar Zé Mourão Tá aqui embaixo Zé Mourão, você já está convidado a vir mais vezes aqui no programa Portal do Sucesso Tá certo? Opa! O ritmo bom, legal, bacana desse Tem que vir sempre aqui no programa Portal do Sucesso Mas você não vai sair daqui sem ser homenageado com o troféu Homenageiro das mãos a Camila Opa! Obrigado, Camila A quem você dedica esse troféu? Que legal, olha Maravilha Muito obrigado Que lindo, viu Gostei da guitarra A gente faz isso no show A gente também pega a guitarra pra mostrar algumas coisas É Então é uma homenagem a Zé Mourão A quem você dedica? Primeiramente a Deus Minha família Os fãs que acompanham na rede social Estou voltando a cantar depois de 10 anos Fazendo shows Graças a Deus A receptividade está muito boa Então graças a esse público maravilhoso Eu estou aqui hoje no seu programa Muito obrigado, viu Obrigado, Zé Mourão Volta mais vezes aqui no nosso programa, tá Vai com Deus, meu amigo Valeu, fui Esse é o Zé Mourão